Neste vídeo, vamos aprender a iniciar um novo processo, incluir documentos internos e externos, assinar os documentos e enviar um processo para outra unidade. Para iniciarmos um novo processo, devemos clicar em Iniciar Processo no menu localizado à esquerda. Feito isso, devemos escolher qual o tipo de processo que vamos iniciar. Nesta tela, estão listados os processos mais utilizados na nossa unidade. Caso o tipo que queremos utilizar não apareça, devemos clicar no mais verde e todos os tipos de processos disponíveis ficarão visíveis. Caso o processo não esteja na lista, significa que ele ainda não está implantado no SEI, portanto ele ainda tramita em papel. Não inicie o processo com outro tipo. Aqui, utilizaremos o processo genérico, a fim de treinamento. Clicamos nele para selecionar. Esta é a capa do nosso processo, vamos preenchê-la. Devemos sempre preencher o máximo de informações possíveis para facilitar as pesquisas futuramente. Especificação é o título do processo que iniciaremos. O assunto já vem preenchido adequadamente. Interessados refere-se a quem é o processo importante. Neste caso, como aprendizagem, vamos selecionar uma pessoa qualquer. Conforme digitamos, o sistema automaticamente nos dá as opções disponíveis. Aí é só selecionar. As observações digitadas aqui aparecerão somente para a nossa unidade. Elas não são enviadas junto ao processo às outras unidades. O nível de acesso também vem preenchido. Por definição, quase todos os processos serão públicos. Clicamos em salvar e assim criamos nosso processo. Agora vamos incluir um documento externo. Clicamos no ícone Incluir documento. Nesta etapa, igualmente quando vamos abrir um processo, são exibidos os tipos de documentos mais utilizados. E ao clicarmos no mais verde, são exibidos todos os tipos de documentos possíveis. Primeiro, vamos incluir um documento externo. Para isso, clicamos em Externo. Todas essas informações são de preenchimento opcional, mas sempre devemos preencher o mais detalhado possível. Então, escolhemos qual o tipo do documento externo que iremos incluir. Estão disponíveis várias opções e devemos escolher de acordo com o documento que será anexado. Nesta videoaula, iremos selecionar o tipo documento externo genérico. A data do documento deve ser preenchida com a data que o mesmo foi gerado. O número ou nome do documento deve ser preenchido com as informações do documento que estamos incluindo. Tipo de conferência deve ser preenchido caso o documento externo tenha sido digitalizado. Se ele for um documento nato digital, não é preciso escolher nenhuma opção. Interessados e Assuntos já vem por padrão as informações preenchidas na capa do processo. Agora, vamos selecionar o documento que iremos anexar. Basta clicar em selecionar arquivo, navegar até o local onde ele está e selecioná-lo. Então, clicamos em confirmar dados para terminarmos a inclusão. Pronto! Aqui está nosso documento externo. Agora, vamos incluir um documento interno. Clicamos sobre o número do processo para voltarmos à tela de nosso processo. Novamente, clicamos sobre o ícone Incluir documento. E neste caso, vamos selecionar o tipo de documento chamado Documento interno genérico. Podemos escolher dentre algumas opções para o documento. Documento modelo, texto padrão e nenhum. Iremos deixar nenhum. Assim, ele pegará o modelo pré-definido. Digitamos a descrição do documento. Novamente, o assunto e o nível de acesso vêm preenchidos. Clicamos em confirmar dados para incluí-lo no processo. Caso o documento não abra para editarmos, clicamos no botão editar conteúdo. Preenchemos de acordo com o necessário. Salvamos o documento e fechamos a tela de edição. Caso precise editar o documento novamente, é só repetir o processo. Sempre que incluímos um documento interno no SEI, temos que assiná-lo. Caso contrário, ninguém conseguirá visualizá-lo. Vamos assinar o documento. Clicamos no ícone Assinar documento. Abrirá a tela onde digitaremos nossa senha. Também devemos escolher nosso cargo ou função na URGS. Digitamos a senha e damos um Enter. Podemos conferir a assinatura logo abaixo do documento. Vamos enviar o processo para outra unidade. Clicamos no botão Enviar processo. Devemos escolher a unidade para a qual enviaremos. Começamos a digitar e o SEI nos dá as opções para escolher. Podemos escolher as opções de manter o processo aberto na nossa unidade, Remover anotações e Enviar e-mail de notificação. O Retorno Programado é uma funcionalidade que permite informar aos destinatários de um processo um prazo para a resposta. Clicamos em Enviar e o processo será enviado para a unidade que escolhemos. Como podemos ver, agora o processo só está aberto na unidade que enviamos. Mas, mesmo assim, podemos visualizar seu conteúdo. Música